Olá, estamos chegando com o Câmara Repórter 2ª edição desta quinta-feira, 9 de maio. Veja os nossos destaques. A cesta básica na capital potiguar tem o maior aumento desde o início do ano. Projeto pilote seguro visa conscientizar motociclistas e evitar acidentes. Vereadores aprovam um projeto de lei que dispõe sobre a equidade de gênero nos quadros de gestão da Prefeitura de Natal. Tudo isso e muito mais no Câmara Repórter 2ª edição, que está no ar. A gente começa com a notícia que mexe no bolso e na mesa dos natalenses. A cesta básica na capital potiguar registrou um aumento de mais de 4% no último mês. Os dados são do dia ESE e já percebidos pelos consumidores. As compras e pesquisas são feitas toda semana. Por isso que qualquer aumento é logo percebido por seu hélio. A gente vem sentindo esses aumentos, principalmente na parte de horta e fruta e grangeiros. A gente sente o tomate, a batatinha e outros itens também, né? Que a gente sente isso aí. Houve um aumento. Um aumento que eu diria não é um aumento tão. Mas quando você soma tudo, depois de todas as suas compras, quando você soma todos os itens que você comprou, você sente que houve um aumento em torno de 10%, 15%. Aumento que não é somente uma impressão nos supermercados. Tem sido confirmado por pesquisas. Segundo o último levantamento do dia ESE, A cesta básica na capital portuguá subiu 4,44% de março para abril. O maior aumento mensal desde o início do ano. O aumento teve como principal motivo o crescimento dos preços de verduras e frutas. O tomate foi o que mais subiu de acordo com a pesquisa. Teve um aumento de 28%, seguido pela banana, que subiu mais de 6% de março para abril. Teve aumento ainda no preço da farinha de mandioca de mais de 4%. O consumidor tenta entender os motivos. Eu acho que é devido a muita chuva, né? Não só no Nordeste, mas no Brasil inteiro. Eu percebi aumento no produto, principalmente laranja, banana, melão, mamão. E principalmente vai subir, com certeza, diante da crise no Rio Grande do Sul, o arroz. Com certeza vai lá às alturas. Realmente, a chuva acima da média em vários estados do país foi um dos motivos do aumento de preço da cesta básica em Natal. O tomate tem um problema de preço no primeiro semestre do ano. Em janeiro, março, até junho, a tendência é que o preço do tomate acelere, porque no Nordeste é o período de chuva. Isso faz cair a produtividade do tomate. Todos os produtos que tiveram aumento de preço têm um pouco do dedo no desenvolvimento da estrada, principalmente da 304, que é a estrada que tem a escoação de produção do Rio Grande do Norte, principalmente de Mossoró, de Apodi, para cá, para Natal, que é o maior centro consumidor, e aumenta, encareceu o preço do frete. E você junta isso com efeito de razionalidade, aí você vê um aumento expressivo dos preços dos produtos alimentícios, muito ligado à cesta básica. Nos supermercados, para não afastar os clientes, a estratégia é não repassar totalmente o aumento para as prateleiras. A gente compra caro, vende caro também, mas a gente sacrifica um pouco o nosso lucro, para não espantar demais com a clientela. A gente chegou a vender tomate no ano passado, R$ 3,99, R$ 1,99, já chegou a R$ 10,99. Então, realmente é de assustar. O pessoal só diz, a gente vai fazer um açúcar, a carne está mais barata do que horta e fruta. Mas é a realidade isso aí, e a gente sacrifica mais, não tem outro segredo. A tendência, segundo o Dia Eze, é que no próximo mês, o preço da cesta básica, não só em Natal, cresça de novo, por causa do desastre no Rio Grande do Sul. O efeito das chuvas no Sul em geral, especialmente no Rio Grande do Sul, ele tende a se alastrar para o Brasil, porque vai gerar uma demanda reprimida, ela já gerou, muito por alimento, e a produção nacional vai estar muito voltada para atender as necessidades daquele povo. Então, nesse aspecto, se a produção não aumentar proporcionalmente ao tamanho da demanda, isso pode ocorrer algum aumento de preço, vamos esperar os efeitos disso no mercado acontecer. Para adaptar as compras para qualquer mudança de preço, seu hélio tem uma estratégia. Se você comprava 1,5 kg de batatinha, você passa a comprar 1 kg, 1 kg. Tomate é a mesma coisa. E outros itens também você procura substituir pelo similar que às vezes tem, tem um preço de um mesmo do outro, em função de fornecedor, então você vai tentando fazer esse malabarismo. Agora vamos ao trabalho legislativo. Hoje teve sessão ordinária no plenário, e os vereadores apreciaram vetos da Prefeitura a projetos de lei. Durante a sessão ordinária, os parlamentares mantiveram os vetos integrais do Executivo a dois projetos de lei. Um de autoria da vereadora Brisa Braque, que dispõe sobre o programa Jovem Agente Cultural de Natal, e outro do vereador Hermes Câmara, que institui a política municipal de incentivo aos cursinhos populares e comunitários. Na ocasião, foi aprovado em segunda discussão um projeto de lei que dispõe sobre a igualdade de gênero na composição dos quadros de direção e chefia na administração pública de Natal. A matéria é de autoria da vereadora Ana Paula. As mulheres, elas vêm lutando por igualdade em espaços de oportunidades, de salários, e esse projeto vem nessa vertente, de poder realmente dar essa oportunidade de igualdade na gestão pública municipal. Então, esse projeto, ele faz com que a direção, secretarias, chefia, assessoramentos, eles possam ter igualdade entre homens e mulheres nas indicações pelo Executivo. Então, é algo que a gente possa realmente fazer essa igualdade e chegar no Executivo, na Prefeitura Municipal, dentro das secretarias. As mulheres, elas estão preparadas, são técnicas, e muitas delas têm oportunidade, estão à disposição para estarem à frente de secretarias, de cargos de direção, de chefia. Então, esse projeto, ele faz com que exista essa igualdade entre homens e mulheres. Também, durante a sessão ordinária, foi debatido o parecer contrário da Comissão de Justiça a um projeto do vereador Ranieri Barbosa, que institui a feira cultural voltada para o artesanato e disciplina sobre a realização de eventos culturais, econômicos ou de outra natureza na Avenida Praia de Ponta Negra. Os parlamentares decidiram pela derrubada, ou seja, o projeto continua tramitando na casa. A feira cultural no polo gastronômico de Natal se inicia pelo projeto de lei ordinário de nossa autoria, que transformou aquela área da Avenida Praia de Ponta Negra no polo gastronômico cultural da Zona Sul de Natal. É onde está concentrado o principal polo turístico de Natal. E uma feira de artesanato vem a fomentar exatamente a economia do turismo e da cultura. Sabemos que Natal tem uma vocação e tem o perfil para o turismo, e como sua principal atividade econômica é o turismo, uma feira de artesanato permanente e administrada pela Prefeitura através das sentas, que é o que a lei determina, nós não estaríamos tendo nenhuma invasão de competência nem vista de iniciativa. Por isso, na discussão apresentei, os vereadores concordaram e o projeto derrubou o parecer da Comissão de Justiça e agora vai tramitar nas demais comissões e espere a plenária que seja aprovada. O Senado Federal aprovou na noite de ontem a volta da cobrança do seguro para vítimas de acidente de trânsito, o DPVAT. Dois dos senadores potiguares votaram contra a proposta. Já na Câmara Federal, onde a matéria foi votada inicialmente, a maioria dos deputados federais potiguares votou a favor do retorno do DPVAT. Com essa última aprovação no Congresso Nacional, a matéria agora deve ser sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A cobrança do seguro havia sido suspensa em 2020 e era um pagamento obrigatório a todos os proprietários de veículos, como um benefício a vítimas de acidentes de trânsito. Agora, o seguro vai retornar com novas regras e uma mudança no nome. Seguro Obrigatório para Proteção de Vítimas de Acidentes de Trânsito, SPVAT. A estimativa é que o novo valor seja entre R$ 50,00 e R$ 60,00 a partir de 2025. A seguir, o projeto da Uferza distribui capacetes para motociclistas dentro da campanha Maio Amarelo. Voltamos em instantes. Diagnóstico Preconce. Game Over no câncer infanto-juvenil. A regra do jogo é saber identificar os alertas. Neuroblastoma. Fique atento aos principais sinais e sintomas. Massa palpável no abdômen, irritabilidade e mancha roxa ao redor dos olhos. Procure o médico. Casa Durval Paiva. Diagnóstico Precoce para ganhar. Prevenir acidentes de trânsito e reforçar a segurança aos condutores. Esse é o objetivo da campanha Maio Amarelo. E nessa tarde, um projeto chamado Pilote Seguro, realizado pela Uferza, distribuiu capacetes aqui em Natal para motociclistas, que são as maiores vítimas de acidentes aqui no Estado. O atendente de farmácia Kennedy, Stefano, integra há um ano o Motoclube Mensageiros do Asfalto, com 36 membros ligados a uma igreja e com sede na Zona Norte. Ele conta que todos já sofreram acidentes e relata o desrespeito com os motoqueiros nas ruas de Natal. Hoje o trânsito com os motociclistas, hoje em dia os carros às vezes estão ocupando muitos espaços dos motociclistas, às vezes não tem uma educação, às vezes tomam a frente, e não respeitam muito os motociclistas, às vezes. Eu vejo muito isso, entendeu? O Rio Grande do Norte conta com um elevado número de atendimentos a vítimas de acidentes com moto. Só em março deste ano, o Hospital Valfredo Guzel contabilizou mais de 750 internações de motociclistas. Um curso gratuito de reciclagem em pilotagem segura e defensiva, que aborda temas essenciais de segurança de trânsito, visa mudar esta realidade. Trata-se do projeto Pilote Seguro, executado pela Universidade Federal do Semiárido. É um curso de extensão universitária, onde a gente está o quê? Levando o conhecimento da universidade até a sociedade. Uma oficina, tá? Que é um circuito especial desenvolvido pela equipe do Pilote Seguro, onde esse circuito consiste em técnicas para poder fazer o percurso todo. E essas técnicas, esse circuito é bem diferente do Detran, tá? E essas técnicas vão ser passadas aqui. O projeto de extensão universitária utiliza um aplicativo e visa complementar a formação obrigatória dos motociclistas. Segundo o instrutor máster do curso, o experiente piloto de rali Piranga Júnior, quem anda de moto, embora tenha carteira, nem sempre está preparado para as ruas. Mas há maneiras de evitar os sinistros. O teste de Detran tem, acho que vai fazer 50 anos. Então o processo é muito antigo. A forma de você ensinar hoje uma pessoa para se habilitar, um candidato, é muito... A base eu acho que é muito errada. Então hoje o aluno sai da autoescola sem desenvolver freio e sem desenvolver aceleração. Então o circuito do Detran hoje, de todos os Detrans, é um circuito fechado que você, infelizmente, não aprende nem a frear. Então essa turma sai para o trânsito aí e acaba se envolvendo em acidentes por conta, às vezes, de habilidade. Todos eles já passaram pela primeira fase, onde o aplicativo, eles tiveram muitos treinamentos, muitas dicas de pilotagem online. E a gente vai reviver um pouquinho isso. Então a gente vai falar hoje sobre posicionamento correto, freio, curva, parte de segurança, capacete. A gente vai falar um pouquinho, na prática, o que todos viram na parte online. O projeto chega à segunda edição com oficinas presenciais e entrega de capacetes aos 80 inscritos. Gente como o motoboy Helder da Paz, que veio em busca de novos conhecimentos. Ele já sofreu três acidentes. Projeto muito interessante, assim, para a gente da categoria e quem pilota a moto, devido aos vários acidentes que acontecem. Com certeza, tem várias dicas aí que eles vão ensinar a gente. Tem um piloto aí profissional também, que vai passar, como a gente vai fazer aí, essa manobra, né? Para servir também para o nosso dia a dia. Foi assinada nesta quinta-feira a ordem de serviço para a restauração do segundo lote de rodovias estaduais, totalizando 301 quilômetros em 10 trechos nas regiões Ceridó e Central do Estado. O investimento é de 132 milhões de reais, oriundos de emendas parlamentares da bancada do Rio Grande do Norte no Congresso Nacional. A assinatura foi feita pela governadora Fátima Bezerra. O secretário de Infraestrutura do Estado também comentou sobre os serviços. Para se ter uma ideia, por exemplo, nós vamos ter um dos maiores corredores rodoviários do Rio Grande do Norte restaurado, recuperado. Eu estou me referindo exatamente a Cari, Cruzeta, São José do Ceridó, Caicó. Nós vamos ter outro trecho super importante que se arrasta há mais de 20 anos, que é Caicó, Jardim de Piranhas. Nós vamos ter outro trecho muito importante, que é, por exemplo, Parelhas e Equador. Você tem Caicó, São João do Sabujim, você tem Florânia, Tenente, Laurentino. Ou seja, mais um lote, cuja assinatura exatamente será feita agora e nos próximos 10, 15 dias, máquinas na pista para já dar início a recuperação desses trechos rodoviários. A ordem de serviços no valor de 131 milhões, 550 mil, 301,55 quilômetros, que serão, na verdade, beneficiados com essas intervenções. Esclarecendo que essas intervenções, na verdade, é, na verdade, uma restauração de trechos críticos, para que a gente possa, na verdade, permitir a melhoria da função dessas estradas que, em alguns pontos, já não cabe mais fazer tapa-buracos, por exemplo. Então, nesses pontos, nós estamos fazendo a restauração, que mexe desde até a base para aumentar a capacidade de suporte da rodovia e todo o recapiamento desses trechos. Todos esses trechos serão recapiados, sinalizados, tanto horizontalmente quanto verticalmente, visando ampliar a segurança viária também desses trechos rodoviários. É, a gente só espera mesmo que esses serviços se concretizem para ter condição de trafegabilidade nas rodovias aqui do Estado, que estão uma calamidade. Agora, a gente muda de assunto para dizer que seguem abertas as inscrições para o concurso público de Ceará Mirim. Simone Silva. Seguem abertas até o dia 20 de maio as inscrições para o concurso público da Prefeitura de Ceará Mirim. São oferecidas 378 vagas e ainda há 37 para cadastro reserva. Os salários iniciais variam entre R$ 1.430,00 até R$ 10.000,00, a depender do cargo. As inscrições devem ser feitas pela internet através do site da Banca Organizadora, o Instituto do Desenvolvimento Institucional Brasileiro. As inscrições variam entre R$ 80,00 e R$ 140,00. As provas devem ocorrer no dia 25 de agosto e há oportunidades para nível médio, fundamental e superior. E depois do intervalo, você vai ver que o Emonorte segue com baixo estoque de bolsas de sangue para atender a população. O intervalo passa rapidinho, não saia daí. Diagnóstico Precoce O Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Norte envia nesta sexta-feira os bombeiros militares para a Força de Tarefa Humanitária no Rio Grande do Sul. Serão enviados 11 bombeiros militares por via terrestre, além de equipamentos de resgate e salvamento, quatro embarcações, duas picapes, kits de atendimento pré-hospitalar e dois cães especialistas em busca e resgate. A equipe vai sair do Quartel do Comando Geral em Natal, rumo ao Rio Grande do Sul, às 7 horas da manhã desta sexta-feira. E a gente deseja aqui uma boa viagem para essa ação solidária. E ainda falando em solidariedade, o Emonorte permanece com um estoque crítico de bolsas de sangue para fornecer a rede de saúde estadual. O centro faz um apelo para que os doadores compareçam para ajudar. Há mais de 20 anos, Pedro Hidalino é doador de sangue. Ele se sente muito satisfeito ao saber que o ato pode resultar no salvamento de uma vida. Doou porque ajuda o próximo, né? Eu acho que todo mundo deveria fazer o mesmo, ajudar o próximo. Se todo mundo viesse doar, que nem eu e os outros pessoal estão doando aqui, né? Quem está lá na marca do hospital está precisando, né? E a gente não sabe quem. Hoje pode ser eu, amanhã pode ser qualquer outro tipo de pessoa que esteja precisando. Seu João também é doador voluntário. Ele começou a prática ainda na década de 80, época em que era militar. No quartel eu era voluntário, né? Eles procuravam. Aí eu passei um ano, passei dois anos no exército. E depois que saí eu deixei, perdi assim, não me interessei, né? Depois eu fiquei pensando, a gente vê as campanhas, que é bom, né? Muito importante. E resolvi voltar a fazer a doação. Aí doei para uma pessoa específica, né? Aí depois eu disse, não, vou continuar, ser voluntário de novo. E graças a Deus, há dois anos eu venho cumprindo quatro vezes por ano. Eu faço a minha tarefa, né? O sentimento é de quê? É de que esse sangue conta para a gente. Rapaz, o sentimento é bom demais. Quando a gente sabe que o sangue pode salvar muitas vidas, né? Isso é gratificante demais para a gente. A doação do João e do Pedro chegam em um momento crítico para o Emonorte. A unidade conta apenas com 350 bolsas de sangue. O estoque ideal seria de 800 a mil. A nossa instituição tem como responsabilidade o envio de bolsas para transfusões sanguíneas em todas as redes e unidades hospitalares do SUS e unidades conveniadas. Por isso que se busca constantemente sensibilizar cidadãos que são saudáveis, que ainda não fizeram as suas doações, que não buscaram refletir sobre a importância da doação de sangue, de ter sangue de qualidade e, sobretudo, pela própria especificidade do sangue, que ele não pode ser fabricado em nenhum outro laboratório, a não ser no corpo humano. O Emonorte está incentivando os doadores a realizarem o agendamento para a efetivação do procedimento no telefone 3232-6733. A unidade funciona de segunda a sábado, das 7 horas da manhã até às 6 horas da noite. Para ser doador é preciso estar saudável e pesar mais de 50 quilos. É possível doar já a partir dos 16 anos. Para fazer doação de sangue é necessário, sobretudo, além de estar saudável, mas vir bem alimentado. Hoje ainda existe essa confusão muito grande entre achar, o doador achar que para fazer a doação tem que estar em jejum, ao contrário, você tem que vir bem alimentado, evitando comidas gordurosas, lógico, mas vir bem alimentado é muito importante. Para quem queira se candidatar à doação, que é isso que a gente está sensibilizando, é estar saudável, pesar acima de 50 quilos, se for pela primeira vez a doação, tem que ter entre 16 a 60 anos, abaixo de 18, tem que vir acompanhado pela primeira doação com o responsável. E uma outra coisa que nós estamos percebendo, você tem que traga, venha, traga com você um documento oficial, aquele oficial com foto original, e muitas pessoas estão vindo com a gente, com xerox, achar que isso deve ser autenticada, e isso não está acontecendo. Profissionais que trabalham com banho e tosa de cães e gatos devem se vacinar contra a raiva. A ação é da Secretaria de Saúde de Natal. A inclusão desses grupos na vacinação acontece após uma norma técnica publicada pela Secretaria Estadual de Saúde para evitar a perda de doses de vacina antirrábica com vencimento no próximo mês de junho. A escolha dos grupos acontece em função da exposição desses profissionais ao vírus da raiva. Para se vacinar, os profissionais devem procurar uma das unidades básicas de saúde de Natal ou um dos pontos extras de vacinação com prescrição assinada por um médico veterinário ou declaração de vínculo emitida pelo estabelecimento em que o profissional atua. O esquema vacinal é composto por duas doses do imunizante, que devem ser administradas com um intervalo de sete dias. A vacina está disponível nas unidades básicas de saúde de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 15h, além dos pontos extras do Midway Mall e Partage Norte Shopping de segunda a sexta, das 13h às 20h e no sábado, das 15h às 20h. E esta edição do Câmara Repórter fica por aqui, é você que nos acompanha, a gente volta a se encontrar nesta sexta-feira com outras notícias aqui da Câmara Municipal e também da nossa cidade. Tchau!